Fala galera, eu já contei pra vocês a história de quando o Jobson me escutou pela primeira vez? Não? Então vou contar agora, solta o flashback DJ! Deixa de ser burro, Cleiton! DJ é música, edição é produção! Ah é? Então solta o flashback, produção! O ano é 1900 e vovó Mafalda, era uma manhã de sexta-feira. O Jobson estava com abstinência, porque a última vez que ele tinha tocado o punho... Ô Cleiton! O que foi? Não pode falar essa palavra! Mas por quê? Porque é feia! Use uma metáfora! Uma metáfora né? Beleza! Então, como eu estava dizendo, a última vez que o Jobson canetou foi na quinta-feira à noite. Canetou? É! Produção, mostra pra ele! Tira a tampa na caneta, bota a tampa na caneta! Tira a tampa na caneta, bota a tampa na caneta! Tira a tampa na caneta, bota a tampa na caneta! Tira a tampa, bota a tampa! Tira a tampa, bota a tampa! Entendi! Agora solta o vídeo, produção! Tchau, filho! Tô indo trabalhar! Não faz bagunça, hein! Fica com Deus! Pode deixar! Vai com Deus! Assim que ele escutou o barulho da porta, ele foi lá averiguar se ela já tinha ido embora mesmo, né? E assim que ele confirmou, ele saiu voando pra frente do computador Então ele começou a digitar X, V, D Metáfora, metáfora! Tá bom, ele correu pro computador e começou a digitar X, Cle, O, N, Z Ah não, velho, eu não acredito nisso, eu já golfei ontem à noite Dá uma folga aí, X, Bixão Nesse dia o bichinho tava empolgado, bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro Na quinta eu não aguentava mais, mesmo sem força eu sussurrei baixinho Me deixa em paz, desgraça! Isso foi baixinho? Foi pra ficar engraçado Nessa hora, o Jobson me escutou e olhou pra mim Me deixa em paz, desgraça! E aí? E aí que eu olhei pra ele de volta e a gente ficou uns dez segundos sem piscar Um olhando pro outro Alguém precisava quebrar aquele gelo, né? Então eu tomei a iniciativa Você me escutou? Quando eu falei isso, o que aconteceu? Tobias O que? Você não vai acreditar Fala, misera Tá bom, eu hein O Jobson deu um grito Infelizmente, isso me assustou e eu acabei gritando também Tá, mas por que você falou infelizmente? Vou chegar lá Tava nós dois lá gritando um pro outro, né? Eu fiquei tão nervoso que... Sério? E aí? E aí? Ele saiu correndo desesperado pro banheiro Começou a escovar o dente E depois ficou gargarejando Umas meia hora Depois que os ânimos se acalmaram A gente acabou se entendendo Então foi isso Cara, que doideira Pois é, Jobson Por que você me chama assim? Ué, porque é o teu nome Mas meu nome é Robson Foi o que eu disse Jobson Tá, vamos lá Eu não acredito que eu vou ensinar meu papo Leito Meu Cleiton Vai falar meu nome Vamos por sílabas, hein Repete comigo Rob Job Não Rob Job Não é exatamente o que eu tô falando Pra mim parece a mesma coisa Mas não é Tá, vamos cantar de outra maneira Faz assim, ó Agora emenda com O Ró Ró Isso Bi Bi Som Jô Jô não Som Jô Rá Rá Fala assim, ó S Isso Som Som Aí, viu? É fácil Agora é só repetir o que a gente aprendeu agora Ró Ró Bi Bi Som Som De novo Ró Ró Bi Bi Som Som Robson Job Jô Legenda por Sônia Ruberti